Faz esse momento, podemos também dizer, fugarevo e vigília, que não é somente hoje, podemos dizer que já começou uns três meses atrás, todo mundo se organizando, ensaiando. Tudo isto é sinal de vida, e no meio de nós existem muitos sinais de vida. Vamos olhar para esses sinais de vida para manter a esperança. Fiquem todos com Deus. Amém.